E dois homens acusados de estupro de vulnerável foram presos nas últimas horas pelas delegacias de polícia e especializada no atendimento a mulher de enlageado. Na manhã desta terça-feira o indivíduo foi detido através de mandado com sentença condenatória de mais de 20 anos de reclusão por estupro contra a enteada. Na tarde da segunda-feira foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de estupro contra as duas netas. Ambos foram conduzidos ao sistema prisional.